Olá, esse é o programa Contraplano. Programa dessa semana, estou recebendo aqui Ana Pirolo e Marcela Montalto. Ambas são artistas plásticas e nós vamos debater sobre artes, artes visuais, artes plásticas. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês no programa. Eu que agradeço. Tudo bem, eu que agradeço. A Marcela e a Ana. Ana, você além de artista plástica, você é professora de artes, mantém também uma galeria. Que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Bom, eu sempre estive envolvida com artes, desde pequena. E é agora que eu comecei a tornar a arte mais presente na minha vida. Então, ultimamente, além de desenvolver meu trabalho artístico, como artista plástica, eu tenho trabalho com uma galeria de arte virtual, onde tem uma gama, um grupo de artistas, uma reunião para a divulgação da obra, da arte. Então, isso aí já tem desde 2008, essa galeria de arte, e a tendência é que a gente continue com esse trabalho. Você trabalha com diversas expressões da arte na galeria? É, no início era só a arte, só a pintura em si, né? Mas hoje em dia, se vocês entrarem na galeria, vão deparar com artistas que trabalham com escultura. A fotografia também está bastante presente na galeria. Tem a arte tecnológica, a arte digital, então são artistas que primeiro têm a primeira percepção da arte e utilizam a tecnologia na interferência, alterando essa arte, né? Então, hoje em dia, a tendência é que tudo que seja manifestação artística esteja presente na galeria. E não só a pintura, como foi no início, né? E você, Marcelo, você também, você está com uma exposição aqui em Jacareí, ali na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural, até o dia 31 de outubro. Você também, como é que você começou, no teu caso é a pintura, né? Como é que você começou? A pintura e o desenho, na verdade. Então, eu também iniciei desde a infância. Com meus 12 anos, eu comecei a fazer pintura em tela, né? Então, a partir daí, eu, assim, me descobri. Então, não parei mais. Depois eu fiz um curso de especialização em figura humana, no desenho artístico. E, então, até o ano passado, me formei em artes visuais. E agora eu estou com essa exposição muito bacana ali pela Fundação Cultural. Você falou de figura humana, né? Na tua exposição, a gente vê que são... Nós vamos passar um vídeo aqui depois no programa, mas tem muitos retratos. Por que essa opção, ou é essa opção dessa exposição, ou é a do teu trabalho? Então, foi um tema, assim, decidido em conjunto, né? Entre eu e a Fundação Cultural de Jacareí, em expor a figura humana. Que eu estou com um trabalho, assim, bem legal. É o meu forte, assim, é o que eu mais me identifico mesmo, é a figura humana. Gosto de pintar pessoas. Gosto, assim, de estar sempre em contato mesmo com o ser humano, com os seus desafios, emoções, sentimentos. Enfim, então, eu retratei um pouquinho isso. Tanto que tem retratos, mas também tem uma série que eu fiz, Abandono, né? Que eu expressei aí, lia alguns sentimentos. Também tem arte sacra, né? Então, tem um pouquinho de fato. Ana, você está já há algum tempo, você tem a sua galeria. Como é que você vê o cenário hoje para os jovens artistas, assim como a Marcela, que estão começando a desenvolver a sua arte, o seu trabalho? Olha, o mercado da arte tem uma alteração que, como em todas as áreas, né? Principalmente com a entrada da internet. Então, para o jovem, eu acho que ficou mais fácil a democratização da informação artística, né? Então, por exemplo, a Marcela, se ela tiver um site, ela consegue já democratizar o trabalho dela sem ter a interferência de um galerista, como é o meu caso, né? Ou interferência de um marchão, ou até mesmo uma curadoria, né? Então, ela tem, o jovem, o artista jovem tem essa possibilidade. Por exemplo, mas quando eu iniciei a carreira artística, a única maneira que eu tinha de divulgação da arte era através de exposições. Então, eu tinha que ter aquela sistemática de montagem de exposição, onde que eu vou montar, divulgação. Agora não, com a internet, você consegue disponibilizar essa informação para um grupo muito maior de pessoas, né? Então, o jovem, ele tem essa ferramenta de divulgação da própria arte. Só que fazer arte por fazer arte não adianta, tem que estudar bastante. Ela fez a especialização. Então, eu deparo com vários artistas que são autodidatas, alguns têm talento nato, então dá para se trabalhar. Agora, tem outras que eu sou obrigada a falar, poxa, estuda mais um pouquinho isso. Até para desenvolver melhor a sua técnica ou a linguagem. A linguagem. Agora, tem que ter o estudo e simplesmente buscar a informação na internet, talvez não ajude. Então, você tem que ter contato com outros artistas e ir reciclando essa informação, né? Mas o mercado é um mercado altamente competitivo para aqueles artistas que têm talento, como é o caso dela. Então, ela tem condições de estar no mercado de trabalho e buscar o próprio reconhecimento da obra, né? Mas hoje é um mercado que tem essa facilidade da internet, mas precisa se trabalhar dessa informação, né? Você explora a internet, Marcela, na divulgação do teu trabalho? Então, olha, para ser sincera, comecei há pouco tempo a explorar mais a internet, mas está dando um resultado muito bom. Tem uma página, no momento assim, eu não tenho um site, mas eu tenho uma página no Facebook, que está ajudando bastante a divulgar meu trabalho. Quando você cria, você tem essa dimensão também de que a arte pode ser teu meio de vida ou você faz aquilo como uma necessidade tua, pessoal? Como é que você dimensiona a arte como tua profissão e a arte como só uma expressão sua, uma necessidade que você tem de se comunicar com as pessoas e com o mundo? Ah, na verdade, assim, eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Tento ver como equilíbrio, porque eu quero a arte, sim, como a minha profissão, quero viver disso, como o meu trabalho, né? Mas também tem aquela necessidade da expressão. Eu acho que não é nem só um, nem só o outro, são os dois unidos, na verdade, esse equilíbrio. E, professora, a gente está pensando no mercado, né? Vamos pensar de uma forma até pragmática. Como é que é viver de arte num país como o nosso? Ou se a gente pensar ainda mais numa cidade como a nossa? A gente está fora, de repente, dos grandes centros, onde estão as grandes galerias? Existe o... Eu acredito que ainda exista uma ideia romântica em relação ao mercado da arte, né? Que a arte tem que ser algo relacionado à elite. Então, só a elite que tem acesso. Então, os artistas, eles se debatem para chegar, pegar, de repente, um curador ou um machã que coloca esse artista na elite. E o pessoal esquece que nós temos uma classe C atuante, consumidora, altamente consumidora. A internet possibilita informações para essa classe C. Então, por que não democratizar a arte? Chegar a fazer a arte, chegar até a classe C também, né? Então, a minha perspectiva, o meu trabalho na galeria de arte relacionada à mercado é atingir essa classe. Porque eu acho que essa classe tem direito a ter acesso à informação artística. Mas aí, mesmo que seja para a classe C, não seja para a classe A e B, você precisa ter uma qualidade também do trabalho, né? Então, não é todo artista que é bem administrado, ou bem consumido para essa classe, né? Agora, ela falou dessa coisa do equilíbrio. Eu acho que todo artista deveria viver da própria arte. Essa é a minha concepção. Só que, para ele poder viver da própria arte, ele não pode simplesmente ficar na frente do cavalete e fazer a arte e a obra encostada. Ele tem que ter noções. E hoje, o marketing faz a diferença. Então, você trabalhar esse artista, você trabalhar com conceitos mercadológicos. É um produto que tem que ter uma demanda. Então, o pessoal briga muito, ah, é consumismo? Não é consumismo. É fazer a arte chegar da maneira correta até as pessoas. Então, é difícil você encontrar esse equilíbrio. Mas a maioria dos artistas tem uma segunda profissão. Ou uma primeira profissão, né? A maioria dos artistas, ninguém consegue. Mas por quê? Porque ainda existe essa resistência de que o artista não pode viver da própria arte. As pessoas falam, ah, ninguém vive de arte no Brasil. Vive. Quando você faz um trabalho decente, quando você tem uma perspectiva de que tem um mercado para ser trabalhado, você consegue viver. Não estou falando para alterar a arte. Cada artista tem a sua maneira de se expressar. Mas eu estou adequado para você poder viver da sua arte. Então, existem muitas brigas, discussões em relação a isso. O artista não pode estar preso ao mercado. A obra de arte não é um produto de marketing. Mas o artista não tem que viver da própria arte. Não é verdade? Então, a gente fica nessa discussão, nessa discussão. Às vezes eu até paro, ah, não vou pensar muito nisso, porque senão eu vou perder o foco. E tem vários artistas que dependem do meu trabalho, né? Mas a maioria da... A maior parte do meu trabalho são ações de marketing. Para quê? Para divulgar esses artistas. Mas é uma ponte, então, entre o artista e um provável público que vai consumir sua arte. Exatamente. Eu recebo e-mails de pessoas que, por ventura, receberam alguma informação da galeria de arte, viram que, através de um clique, visitaram uma exposição virtual e me mandam e-mail agradecendo. Se você não tivesse me motivado a acessar essa página, eu não teria, se eu não tivesse conhecimento. Então, é falta de conhecimento isso. No caso dela, ela está com a exposição lá, está aqui, já está divulgando, mas ela precisa ampliar isso. As pessoas precisam saber que ela está lá, que o trabalho dela é assim, assim, assado. Então, a grande discussão é isso. Eu acho, na minha concepção, que precisa, o artista precisa realmente viver da própria arte. Não tem que ter uma segunda profissão. Concordo plenamente. É, Marcela, como é que você está nesse desafio de viver da sua própria arte? É um desafio. Assim, ao meu ver, o mercado aqui é um pouquinho complicado. Comparado aos grandes centros, no caso, por exemplo, São Paulo, aqui ainda é um pouco mais devagar. Então, tem uma certa dificuldade, mas eu acho que é aquilo. Tem que batalhar, tem que ir atrás. E todo começo é difícil mesmo, mas não pode parar. Não pode desistir, né? Vocês falaram um pouco também dessa questão do constante estudo, aperfeiçoamento. Quais são as referências de vocês? Onde é que vocês buscam, além do ensino formal, caso você falou que fez uma especialização, a Ana é professora, onde mais o artista ou aquela pessoa que tem esse desejo pode se alimentar de referências, de provocações? Livros de arte. O livro tem que estar consumindo. Meu marido viaja muito para o exterior. Então, ele já sabe. Quer, não me traz perfume, não me traz, traz livros de arte. Então, eu recebo, ele volta e retorna do exterior com vários livros de arte. É onde ele começa a estudar. É um estudo constante a parte da literatura artística. Você tem que ter essas informações para você... Como que eu vou analisar uma obra se eu não tenho... Não sei em que ele está se baseando, qual artista ele está se baseando. A própria internet mesmo já passa um parâmetro de informações artísticas para a pessoa estudar, para ela poder se aprimorar. Só que tem que se preocupar com a qualidade da informação, né? O contato com outros artistas também ajuda? Com certeza, muito. A troca de informações, de experiência, muito importante. Isso a gente está falando, assim, do ponto de vista da técnica. Mas, assim, do ponto de vista da inspiração, o que que inspira vocês a criar e fazer a sua arte? Que aí isso escapa um pouco dos livros, né? Isso tem mais a ver com, sei lá, com as nossas vivências. Como é que é no teu caso, Marcela? Olha, é aquilo que eu, assim, eu pinto, eu desenho, no caso, eu faço aquilo que eu vejo, é aquilo que eu estou sentindo no momento, aquilo que eu mais quero expressar. Assim, a realidade que eu vivo, né? Ou a realidade que eu quero mostrar, no caso, para as pessoas. É mais essa questão mesmo bem interior, bem pessoal de cada um. Embora seja parte do pessoal, mas se transforme em um social. Porque a arte, ela é social, né? Olha, a minha grande inspiração são alguns artistas mesmo, né? Então, recentemente, eu assisti um documentário que falava do Portinari, do Brasil. Então, eu sou fissurada na obra do Portinari, né? Eu estudo a obra dele. Eu tenho alguns artistas que eu estudo mesmo. Vou atrás, estudo a história dele e acabo estudando até a própria composição artística dele, né? Aí, quando eu terminei de assistir esse documentário do Portinari, aí que eu senti vontade. Portinari foi um artista que sempre se expressou através do cotidiano brasileiro, o povo brasileiro, eu fico pensando, nossa, mas o Brasil, o Brasil é tão cheio de coisa, é tão bacana. A minha própria família já é uma mistura, né? De vários pontos do Brasil, onde que eu passei. Então, isso começa a me inspirar para a produção dos meus trabalhos, né? Agora, o que ela falou é verdade. A gente sempre busca alguma coisa no interior, né? De dentro, para você expressar, para pôr para fora, né? Alguma ideia, algum sentimento, ou até a inspiração, como eu tive através desse documentário do Portinari, né? É um processo constante, então. O que você vai vendo, de alguma maneira, você ressignifica e coloca no teu trabalho. Vai trabalhando isso, essa informação, né? Você vai juntando com a experiência, com o conhecimento, com a vivência, e vai pondo isso para fora. Então, eu tenho várias obras que elas têm um significado. Até eu tenho uma obra chamada Bubba, que é uma gata com um olho só. Até hoje, o pessoal questiona por quê. Eu sei por que ela tem um olho só, mas eu não vou comentar. Mas ficou assim, um grande questionamento por que a gata tinha um olho só, né? E participou, já foi discussão até de eventos, de e-commerce, estava falando da gata, a gata apareceu, e o pessoal começou a questionar por que a gata tinha um olho só. Mas é coisa de você for para fora. Se a gata tem um olho só... Isso tem uma questão, né? Porque muitas vezes a gente vai lá e vê teus quadros, por exemplo, ou esse não tem o caso que você está dizendo, a pessoa que está vendo o público, ele tem uma interpretação da sua obra. Sua obra, a partir do momento que você cria, apesar da tua intenção, ela acaba que ela não é mais sua. Como é que essa relação acontece? Às vezes você... Pô, não era bem isso que eu estava pensando. Ela pode ser entendida de outra maneira. Pode ser entendida de várias formas. Como é que o artista se relaciona com isso? Porque ele tem, de fato, uma intenção quando ele cria uma obra? Você tem, no seu caso? Sim, acredito que sim. E te frustra, às vezes, não ser compreendida como gostaria, ou isso faz parte? Como é que você... Eu acho que isso faz parte, porque isso que é legal, né? A obra de arte, ela é muito ampla. Então, assim, quando, vamos dizer assim, o leitor, ele vê, está ali em contato com a obra de arte, muitas vezes, realmente, ele não sente, não entende aquilo que eu queria passar, mas ele tem a visão dele. Isso que é bacana, o importante é isso, é a obra se expressar, o artista sentir aquela obra, independente do quê. Não pode ser o gosto ou o não gosto. Isso. Simplesmente. E não pode ter um significado fechado também, tipo, a obra significa isso, se ele não entendeu isso, então... O que me irrita é isso, gosto ou não gosto. Tem que ter um porquê, mesmo que não esteja relacionado com a ideia principal do artista, o processo criativo de colocar... Mas você tem que gerar. Eu acho que o bacana da arte é isso, você gerar esse cutucão. Você está cutucando a pessoa. Por isso que as pessoas passam horas e horas na frente de um quadro e nem percebem que passaram horas e horas, porque estão analisando, estão gerando opinião em relação a isso. Gostar e não gostar, simplesmente, isso aí acaba com o artista. É, isso sim. Por isso. Mas isso toca num ponto que é bem interessante. A gente... Sempre que a gente fala em arte, até erroneamente, as pessoas sempre se agarram mais nessa questão do erudito, do clássico, e acaba desprezando outras manifestações que estão aí no campo da cultura popular ou, sei lá, arte que está na rua, etc. E a gente vive numa sociedade, a gente é muito, né? Televisão, a indústria cultural sempre ali. A gente precisa ter uma formação para apreciar a arte? Para a gente escapar disso? Ah, não gostei. A gente precisa ter, pelo menos, referências. Como é que é esse trabalho de formação de público da arte? Eu acho que o público tem que ter uma noção de que a arte faz parte da sociedade humana, né? Desde a época que se pintava nas paredes para se manifestar, que era uma construção da imagem, aí passa por todos aqueles períodos artísticos até a desconstrução da imagem que é hoje, que é a arte contemporânea, né? Você vê fusca suspenso por fitas coloridas e diz que aquilo é arte. E aquilo é arte, é uma manifestação contemporânea, faz parte do nosso período, né? Então, o que eu acho é que a maneira que se coloca a arte para as pessoas já é uma maneira errada, porque a gente já vive dentro da arte. A humanidade depende da arte, ela se manifesta através da arte. Então, você não tem que ficar bitolando as pessoas em períodos artísticos para ter a compreensão da arte. Ela tem que compreender o seguinte, para cada período houve uma manifestação e entender esses períodos. então, eu acredito que esteja faltando isso na formação do público para a arte. Aí cabe a mim, a Marcela, de tentar passar esse tipo de informação para as pessoas, né? Os artistas, as grandes galerias de arte, elas precisam não simplesmente expor, elas precisam explicar. Os ateliês, a pessoa vai lá aprender pintura, tem que explicar que tipo de pintura você está fazendo, está se baseando em que tipo de pintura. E os ateliês não fazem isso. Simplesmente está lá ensinando a pintar, mas você tem que ensinar o período artístico para a pessoa. Tem que ir. Eu acho que aí começa a mudança. E não simplesmente a pessoa se bitolar em períodos artísticos, como eu já vi várias pessoas assim, bitolam nos períodos artísticos, mas não tem a compreensão de como que isso influenciou para a gente chegar onde a gente está. Então, eu acho que o grande problema é esse. É a maneira que isso está sendo repassado para as pessoas. Só que depende da gente. Eu acho que a orientação a uma leitura de imagem é muito importante, porque quem está mais próximo com uma obra de arte, sempre, é mais fácil fazer essa leitura, essa apreciação da obra. Mas muitas vezes tem pessoas que nunca entraram em contato com uma obra de arte. Então, para ela chegar, vamos dizer, pela primeira vez em frente a uma obra e dizer o que a obra expressa, o que ela está sentindo, tem uma certa dificuldade. É confuso para ela. É confuso. Então, acho que tem, sim, não sei se a palavra certa é formação, mas acho que tem que ter essa orientação, sim, quanto à leitura de imagem até para ajudar a aproximar mesmo a pessoa da obra, para ela não se sentir distante. Bom, gente, estamos aqui, então, batendo papo aqui sobre arte. Esse é o primeiro bloco do programa Contraplano. Nós vamos para o intervalo e já voltamos daqui a pouco. o segundo bloco. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto